Oi meus amores, tudo bom com vocês? Sejam todos muito bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal, tá certo? Então gente, hoje o vídeo é de resenha, tá gente? Resenha de quê? Salon Line, isso mesmo, resenha da Salon Line, tá? E hoje a resenha, gente, é esse aqui ó, da linha Maria Natureza da Salon Line, está de cara nova, olha só essa embalagem que maravilhosa, gente, está de cara nova, tá? Tá? Nova embalagem, né? Então essa daqui, gente, é o Crescimento Saudável, ela é de Jaborandi e Biotina, é o shampoo vegano para cabelos fracos e fragilizados, tá? Ele contém 250ml, está certo? E ele não tem parabenos, também não tem sal, nem petrolato, óleo mineral, nem corante, não é testar de animais e também não tem origem animal, tá? Ele é com ativos de origem natural, embalagem reciclável, olha só que maravilha, né, gente? Ainda ajuda no meio ambiente, não é isso? Então ingredientes veganos, carinho para você, é carinho para você, é muito carinho mesmo para a gente, gente, porque vocês não tem noção do quanto esse shampoo é cheiroso. Ele é um shampoo transparente, gente, mas ele limpa o seu cabelo sem ressecar, tá? Ele é super hidratante e espuma muito bem e tem um cheiro, uma refrescância maravilhosa, tá? Então vai estar aqui, vou deixar passando tudo, tudo, tudo aqui, como eu usei, a forma que eu usei, tá? Esse aqui é o condicionador também, gente, esse aqui é a dali de crescimento, tá? Porque eu estou muito precisada dos meus cachinhos cresçam, né, gente? Eu estou precisando que eles dêem uma acelerada nesse crescimentozinho dele, tá? E de máscara, eu usei essa daqui, a hidratação sem pesar, com óleo e água de coco, tá, gente? Tem a máscara vegana para cabelos desidratados, esse aqui, ó, é maravilhosa, gente, é muito cheirosa, vocês não tem noção. Olha só, gente, muito, muito cheirosa mesmo, uma delícia, eu amei, estou amando essa linha da Maria Natureza, nunca tinha usado, tá, gente? Gente, eu comprei, né, ó, outras também, ó, que eu vou estar resenhando juntinho com vocês aqui também, gente, tudo isso aqui é para a gente resenhar aqui, tá? Tudo para vocês, tá certo? Então, gente, esse cremezinho aqui, né, eu utilizei para fazer, né, a hidratação do meu cabelo, tá? E olha só o resultado, olha só, cabelos definidos, brilhosos, gente, meu cabelo está muito levinho, muito brilhoso, muito definido, maravilhoso. E ainda nem está seco direito, tá? Ainda não secou direito, não, mas olha só como ele está. Olha só essa definição, brilhoso, deixa eu virar aqui para vocês verem direitinho. Está bem brilhoso, bem leve, soltinho, maravilhoso, cheiroso, tá? Muito cheiroso o meu cabelo. Se vocês ainda não é inscrito ou inscrito aqui no canal, já deixa o joinha, tá? Se inscreve aqui no canal e ativa o sininho de notificações, tá? Para que vocês possam ser notificados toda vez que eu postar um novo vídeo, tá certo? Então, gente, me deixem aqui nos comentários se vocês já usaram essa linha, tá? Da Maria Natureza, ela está de cara nova, tá? Então, essa embalagem dela, gente, é novidade, tá certo? É lançamento, né? Lançamento novo da Salon Line e maravilhoso, né? Estou amando demais. Eu nunca tinha usado da Maria Natureza, tá? E olha só esse resultado que maravilhoso, gente. Gente, pelo amor de Deus, eu estou amando, amando, amando mesmo. Quem me conhece sabe que eu sou apaixonada nos produtinhos da Salon Line, tá? Eu utilizo esses produtinhos desde o início da minha transição capilar. Então, eu peguei um carinho, eu peguei um apego muito grande, tá? Por essa marca. E os produtos realmente são produtos maravilhosos. Eu uso outras marcas também, gente, mas a Salon Line é o meu vício, tá? É o meu vício, porque meu cabelo ama demais. Ele responde muito diferente dos outros produtos, tá? Meu cabelo fica muito maravilhoso quando eu uso Salon Line. Ele ama demais e eu também, tá? Eu espero que vocês tenham gostado dessa resenha, gente, do novo lançamento, né? Da Salon Line, né? Maria Natureza, de cara nova. E eu também estou de cara nova com esse cabelo aqui babadeiro. Então, gente, se vocês gostaram, vocês não esquecem de deixar o joinha, tá? Quem não é inscrito, se inscreve e ativa o sininho pra vocês não perderam as novidades que vai vir por aí, tá? Então, essa daqui foi a linha de crescimento, tá, gente? Ó, essa resenha de hoje foi essa daqui de Jaborandi Biotina, que é da linha de crescimento, tá? E as próximas resenhas, gente, ainda vai ter, ainda muita resenha desses produtinhos aqui maravilhosos. Do tônico também, gente. Resenha do tônico também, tá? E também tem o detox e o brilho iluminador de camomila e vitamina C, tá? Ainda eu venho fazer a resenha pra vocês deles também, tá? E eu estou amando o meu cabelo hoje. Tá maravilhoso, bem levinho. Uma delícia, sério, gente. Vocês não têm noção do cheiro, da refrescância que esse shampoo dá. Na hora que você está lavando o cabelo, fica muito maravilhoso, fica muito gostoso. Então, vocês comprem pra testar, gente. Eu comprei no site da Salon Line, aproveitando as promoções, né? Teve uma semana de promoção, tá? Então, você comprando produtos até R$89,90, você ganha o frete grátis. Então, a menina aqui, a bebezinha aqui, aproveitou o frete grátis, né? E comprou a Lina Maria Natureza. Tá? E ainda tem outros produtinhos que eu também estou aqui, né? Almejando Comprar. Então, gente, eu espero que vocês tenham gostado do vídeo de hoje, tá certo? É um vídeo mais curto, mas feito com muito carinho, tá? E muito amor pra vocês. Então, muito obrigada pela presença de cada um de vocês que me apoiam e me acompanham aqui no canal, tá? E até um próximo vídeo, se Deus, se é assim, Deus quiser, tá bom? Tchau, tchau. Esse é o shampoo da Maria Natureza, o Crescimento Saudado, Jaborandi Biotina. Ele é um shampoo vegano para cabelos fracos e fragilizados. Ele esfuma super bem. Ele dá um frescor no couro cabeludo maravilhoso. E olha só a hidratação do meu cabelo, deslizando apenas com o shampoo. Esse shampoo é muito maravilhoso, gente. Muito maravilhoso mesmo, tá? Então, gente, pra hidratação, eu utilizei a hidratação sem pesar, óleo e água de coco. A máscara vegana para cabelos desidratados da Maria Natureza, tá? Ela é maravilhosa, super consistente, não cai. É muito gostosa. Ela tem uma texturazinha assim de manteiga, tá? Ela não cai fácil da mão. E eu fui massageando o meu cabelo e já fui percebendo o quanto que o meu cabelo estava desmaiando. Gente, o potinho é pequenininho, mas ele rende muito. Eu fiquei impactada o tanto que esse creme rende, tá? Então, amei o cheirinho, muito gostoso. Então, gente, esse é o condicionador, tá? Crescimento saudável, jaburã de biotina. Ele também é o condicionador vegano. A textura dele é uma texturazinha assim de manteiga, muito gostoso. Gente, também deu uma desmaiada maravilhosa no meu cabelo. Gente, eu passava no cabelo e o cabelo já ia desmaiando, tá? Essa linha é muito maravilhosa. Não precisava nem você desembaraçar com pente, mas mesmo assim eu passei também o pentezinho pra vocês verem. Mas olha só como ele vai desembaraçando apenas com os dedos. Muito maravilhoso o cheiro, nem se fala. Muito cheiroso. Olha só como o meu cabelo já ficou macio, molinho, muito leve. E realmente ela é uma hidratação, gente, que ela não pesa no cabelo. Porque meu cabelo realmente, olha só, não saiu um fio de cabelo, apenas dois fiozinhos de cabelo. Eu usei essa linha pra o tratamento do meu cabelo hoje. E eu já estou apaixonada por essa linha da Salon Line, né? Da Maria Natureza. A primeira vez que eu estou utilizando, tá? E olha só a maravilhosidade que ficou nos meus cachos, gente. Eu estou completamente apaixonada nessa linha da Maria Natureza da Salon Line, tá? Amei. Deixem nos comentários, gente, o que vocês acharam dessa super hidratação, né? Esse tratamento power que eu fiz hoje no meu cabelo, tá? E me conta aqui embaixo se vocês já usaram, tá? Essa linha é nova, né? E me conta aqui embaixo, né?